Música Indicação número 160 barra 2015 Senhor Presidente, o signatário do presente vereador Valdeio Jesus de Oliveira vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente da municipalidade verificar um pedido também já feito por minha pessoa que faça a troca, ou seja, a manutenção dos alambrados que cerca o núcleo de ações básicas de saúde, NABES pois o mesmo se encontra em péssimo estado de conservação não podendo mais servir de segurança aquele patrimônio público Sala das Sessões da Câmara Municipal, Estado de Goiás, aos 11 dias do mês de novembro de 2015 Música